Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta sua pele, o seu toque, sua boca, sua textura e o seu cheiro Minha mão passeia o corpo dela lentamente procurando o seu cabelo Ela se esforça, o bobo gosta, mas coração não acostuma Na minha vida a babyzinha é só uma Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha Chega pra cá, a babyzinha mais estourada do Brasil Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua mordidinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha 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 Olha o saco da maldade